Seis feridos no incêndio e era noite durante a gravação do programa Xuxa Park. O fogo começou na aeronave. Em apenas dois minutos, as chamas destruíram todo o cenário. Havia sempre... Ásia criada, coragem jogada. Ao fundo, já é possível receber um clarão dentro do cenário e os primeiros sinais de fumada. Pode vir, pode vir! Pode vir, pode vir! Vem, gente! 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 É o que é que tem? Tem de proteger! Já tem de proteger! A violência! É a raia! Nós vamos, de repente! Vem, gente! Vem, gente! Vem, gente! Vem, gente! Vem, gente! Violenizar! 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 Violencar! Violenrar! Gladly! Lonely! Increíble! E você não tá tendo fidelidade Você juro que veio aqui Falou pro Pessoa Que ia dar o seu dízimo Que ia dar a tua oferta todo mês Mas conta ser a tua fidelidade de crente mesmo A guerra civil já está acontecendo Já se o destino todo não sabe como vai ser Eu vou todo eu já posso ensinar Que outras amadas e treinadas pra matar E quando o gás se generalizar E ela nasce você e você não quer matar Nós vamos gerar, nós vamos gerar Nós vamos gerar por mais Nós vamos gerar, nós vamos gerar Nós vamos gerar por mais Aquela cedeu já está acontecendo Já se o destino todo não sabe como vai ser Eu vou todo eu já posso ensinar E eu vou todas amadas e treinadas pra matar E quando o gás se generalizar E ela nasce você e você não quer matar Nós vamos gerar, nós vamos gerar Nós vamos gerar por mais Nós vamos gerar, nós vamos gerar Nós vamos gerar por mais Nós vamos gerar, nós vamos gerar, nós vamos gerar Nós vamos gerar, nós vamos gerar, nós vamos gerar Nós vamos gerar, 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 nós O que é isso? Transcrição e Legendas Pedro R. 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 Transcrição e Legendas Pedro R. Legendas Pedro R. Legendas Pedro R. Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. Legendas Pedro R.